Fala Rui, aqui quem fala é o Caxias, eu acho, só acho, que agora você se deu mal, sabe porquê? Eu tô aqui só observando você batendo nos ginásios do Terminal Barão, do Dalben, que é o Rotary, e agora eu estou vendo você bater na Estação Criança. Tô procurando aqui uma alma viva, velho, uma alma viva, e não tô vendo. É uma pena, né Rui? Porque agora você não tem escapatória, você se fudeu agora. Você e toda a sua gangue, vocês acabaram de se dar mal, porque eu tô aqui só observando o movimento, e não tem ninguém, velho. E olha pra cá. Tá vendo? Tá batendo, velho. Será que você tem argumento agora? Porque não tem uma alma viva aqui. E não adianta você dizer que mora aqui do lado, porque você não mora aqui do lado. E não tem ninguém nas casas aqui da redondeza. Eu já vi o perímetro. Já vi o perímetro todo, Rui. Todo. Não tem como você alcançar esse lugarzinho aqui, velho. Então, velho. Acho melhor você reconhecer que você é fly. Tá? E não me vem com conversa mole depois dizendo que é marcação da gente. Porque não tem como. Eu vou ver seu nome entrar aqui. Aqui, ó. Vou ver seu nome entrar aqui, velho. Só vou ficar observando. Que acabou de sair um cara ali. Entrou no carro vermelho. Então, Rui. Termine de bater aí, Rui. Pra você ver. Sua porradinha de leve. Só tô esperando terminar, Rui. Eu sei que é você, velho. Não adianta. Não adianta negar. É agora. É agora. Eu vou chegar até pra frente. Pra você me ver, Rui. Pra você ver direitinho. Que agora eu vou te pegar, Rui. Você, Cris Souza e toda a galerinha que se diz politicamente correta no jogo. Acabou. Aqui, ó. Tá batendo. Vai cair. Vamos ver. Até quando. Clicar pra ver. Faltam três. Exatamente três. Três. Declarado. Balisvaldo 53. Balisvaldo 00. Marina Rocha. E o outro lá. São todos, vai. Todos. Quantos falta? Falta a Brice. Somente a Brice. Incontestável, Rui. Tem ninguém, ó. Pode olhar aí. Pode olhar, ó. Vou dar um. 180. Ninguém. Ainda tá aqui, Rui. Tá aqui. Batendo. Ó. Batendo. É o último agora. Vamos ver quem vai entrar. Ó. Já era, Rui. Rui. Sem argumentos. Tô aqui sozinho, velho. São meia-noite e cinco do dia onze de, doze, né? Doze de setembro já, de dois mil e dezessete. Vídeo, sem interrupção, com data e hora, Rui. Data e hora. Ó lá. Já ficou amarelo. Vamos ver quem é o primeiro? Vamos ver se eu consigo clicar. Ih, ó lá. Ó lá quem é. Balisvaldo 53. Balisvaldo 53. Balisvaldo 53. Parabéns, Rui. Você caiu. No vídeo. Do Caxias. Eu disse que ia te pegar, seu filho da puta. Tá aqui, ó. Já tá correndo. Vou até ver o outro. Quem é? Olha. Marina Rocha. É Fly. E colocou mais outro. Que impressionante. Galego topeira. Galego topeira. Galego topeira. É Fly. É Fly o galego topeira. Quem diria. Quem diria. Olha. Peguei todos. Tá faltando o Cris aqui. É uma pena. É uma pena, Rui. Entrou mais um. Vamos ver quem é, pessoal. Vamos ver quem é. Vamos ver. Ih. Balisvaldo 00. Balisvaldo 00 é Fly. Ah. Minha cara de assustado. Ah. Véi. Balisvaldo 00. É Fly. Balisvaldo 53. Balisvaldo 00. É Fly. Peguei. Balisvaldo. Nenhuma novidade pra mim, Rui. Nenhuma novidade pra mim. O mínimo de. Dignidade que você poderia ter. É. Pelo menos assumir que você é. É o mínimo. Ao invés de ficar pagando. De otário. Quando vai fazer raid. Porque o Glauco. O Glauco. Se livrou dessa, né. Peguei você. Os próximos. Nunca se sabe o dia de amanhã. Não é mesmo. Tô aqui, ó. De bike. Minha bike, ó. Bike. Você conhece essa palavra, Rui? Bike. Aqui, ó. Bike. Bicicleta. Conhece isso, Rui? Conhece? Acho que não, né. Dez minutos, tá bom. Vou terminar esse vídeo por aqui. Falou. Um grande abraço. Do Caxias. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.